A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a casa do povo e agora está muito mais perto de você. Com o projeto Alesc Itinerante, o Parlamento saiu de Florianópolis e está realizando sessões em várias partes do Estado. A próxima sessão acontece em Chapecó, dias 26 e 27 de novembro, no Complexo de Eventos Tabajara, das 9 às 18 horas. Acompanhe a sessão plenária regionalizada em Chapecó. Alesc. Trabalhar por você é de lei. Alesc. Trabalhar por você.